Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Far Cry 4 galera Estamos aqui mano pra tá dando continuidade aí a nossa história galera E desde já mano, já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo, beleza? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, mano Eita aqui ó, aqui tem uma propaganda de Pagamin galera, a gente vai ter que remover ela nesse estilo assim ó Que ali a gente não dá altura, então taca fogo né, que aí a gente destrói a propaganda do Pagamin Tem um cara falando aqui mano, beleza É galera, hoje a gente vai tá fazendo... Eita, como que eu vou passar aqui? Ah não, não dá pra passar ali não Hoje nós vamos tá fazendo galera, uma missão da Amita mano E pra... Porque vai ser a primeira aqui no norte né, eu ainda não fiz nenhuma missão da Amita aqui no norte Ah, vocês tão com... Toma aí pra vocês ó Toma aí ó seus vias... Ah, ele matei... Alho, pra que que eu falei Alho? Tá louco, matei o civil aqui inocente mano, era o cara vendedor Ai caramba, mas vocês viram que foi sem querer galera, não tinha intenção de matar o cara não né Mas tranquilo galera, bora ir pra lá onde a Amita tá mano, eu vou ir nesse carro aqui mesmo Mesmo sendo do exército real, eu vou ir nele mano Ruim essas músicas cara, eu... Eita! Barbeiro, pelo amor de Deus Caraca maluco, o cara jogou pra frente do meu veículo ali Que que dirige demais galera, ó Caraca velho, o reflexo do sol tá batendo no chão, tá voltando a minha cara, eu não tô enxergando nada Pelo amor de Deus, ali ó Porque hoje é um dia ensolarado né, ali tem um caminhão ali que eu não vou destruir ele né Mesmo sendo do... dos inimigos, das inimigas, deixa ele embora E eu já ia seguir ele mano, sendo que eu tenho que virar aqui Caraca galera, tá muito alto mano, vou diminuir um pouco o brilho do jogo galera, espere um pouquinho Aí galera, agora eu creio que tá de boa mano, diminui um pouco aí o brilho do jogo Porque tava muito ruim mano Aqui é um posto avançado galera, no qual eu não vou liberar agora Ou vou mano, posso tá liberando esse posto agora hein galera Pra mostrar pra vocês que eu não dependo apenas do Lucas Ai, ai, ai já me viram Já me viram Corre, 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 corre Ah lá, agora eles vão ativar o alarme Ah lá galera, ativaram o alarme mano Ó, ó o sniper, ó o sniper passando aqui Mas já que eu comecei eu vou terminar né galera Vamos libertar esse posto avançado aí Ai morteiro, olha Viu galera, se eu tivesse ali Galera, eu gostaria de falar com vocês também mano É, que o Lucas tá fazendo uma série de Far Cry Primal lá no canal dele galera Ah, que isso velho, um urso Já peguei a doze do Jorginho que eu sei que esse urso vai vir mano Ó, ó, ó Vai ser só uma na cara dele Toma, otário Vamos recarregar aqui galera a nossa doze Porque não posso entregar a doze do Jorginho sem arma Sem bala né porra, sem arma Morteiro Ai, tá ficando perto esse morteiro cara Tá caindo mais perto aqui da gente Ai, vai cair aqui, vai cair aqui Corre J, corre J, corre J, corre J, corre J, corre J, pula Caraca galera Mano, o cara do morteiro é muito apelão velho Ai, vai cair aqui Maluco do céu, será que ele tá me vendo galera Ou ele tá dando tiro pro home Deixa eu olhar aqui se eu acho esse cara do morteiro Ó, ali eu achei o sniper mano O sniper já vou mandar pro inferno agora, quer ver ó Olha lá galera O sniper já era Agora eu achei um outro soldado lá embaixo Vou matar também Olha lá galera, já matei dois mano Deixa eu recarregar aqui minha arma E vou aproximar dele devagarzinho mano Enquanto eu recarrego eu vou aproximando aqui de boa Suave Bright na nave Vamos pegar essa planta aqui Mesmo eu não sabendo pra que serve Eu vou pegar ela né Tranquilo galera Vamos aproximando E a série de Far Cry do Lucas galera Tá muito show mano E eu tô acompanhando, entendeu Eu não quis comprar o game porque não tem o modo online galera E pra mim não compensa né cara É igual aqui, o online é muito top velho O online é muito top Por isso que eu comprei o online aqui Vamos aproximar aqui ó Vamos aproximar Mano, eu Cadê o cara do morteiro velho Ó, vou matar esse maluco aqui ó Galera, vocês devem estar escutando um som aí agora mano É que um Viado ligou o som aqui agora E deve sair um pouco aí na gravação Mesmo eu espero Eu espero que não saia Tão aproximando hein galera Também não vem aqui na aproximação Aqui do posto avançado Entendeu Vamos abaixar aqui ó Pra nós tentarmos é Desativar os alarmes Cara Ali tem um Ai Lucas Se você tivesse aqui Você podia desativar um alarme Eu desativaria outro Sabia que os postos avançados no norte Ia dar mais emoção galera Tá dando mais emoção Entendeu Eu só tô bolado Que esse morteiro Que cara felão Pelo amor de Deus Maluco Desce desse morteiro Caraca galera Ó O cara do morteiro Tá próximo mano Aqui não dá pra me subir Então eu vou ir por aqui né Eita Aqui galera Tem um riacho aqui mano Vai ser por ele Que eu vou Entrar Ou não né Posso entrar por outro lugar Ó Tem alguém aqui perto galera Eu queria que fosse o cara do morteiro Mas parece que não é não Deixa eu pegar minha câmera aqui Pra ver se eu consigo marcar Olha ó Tem um cara ali Tá na arma montada Entendeu Tem um outro cara lá Atrás do caminhão Vou matar esse da arma montada Aqui galera Tem outro Ah Achei o do morteiro Filha da puta Mato esse daqui Agora eu mato o do morteiro Vai atirar e não Viado Aí galera Já mato Nossa Ali tem um robocop Ali galera Aquele malucão ali É difícil de matar ele Nossa Eu tenho quase que esse malucão Que me viu galera Deixa eu tacar uma pedra lá Olha pra lá meu irmão Já era galera Aquele dali já era mano Eu quero desativar o outro alarme Só que eu não sei onde ele tá Ah ele tá ali ó Boa galera Os alarmes já eram Pois é Pois é Pois é Ai 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 Deixa eu entrar aqui Nessa casa galera É tudo no stealth mano Vou pegar esse baú aqui Ah lá Olha o inimigo lá Moscano Nossa Nossa Sai pra lá Caraca Corre desse maluco Corre não Não morre não Não morre não Não morre não Corre 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 Pula Pula Não morre não Não morre não Morrer agora é sacanagem O cara entrou galera Eu tava baixado Vocês viram Vem cá Não vou fugir não Não vou fugir não Só vou dar a volta Senão eu ia morrer Porra Quase que eu morri mano Quase Meu sangue ficou vermelho Dali duas vezes Caraca Achei que tinha poucos inimigos Aqui ainda tem muito galera Ali onde tem um cara ó Passou ali galera Nossa Tem inimigo demais aqui ainda Eu queria ter galera Um Olha lá o Robocop lá galera ó Vou marcar ele Você deu sorte Cala a boca Cusão Matei o cara ali galera ó O Robocop Tiro passou perto dele Ele tá vindo Pode crer Na cabeça Moleque Tiro certeiro Recarrega aí Recarrega Sobe aí Sobe aí Sobe e já abaixa 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 Isso Vem cá Me pega aqui ó Vacilão Ali galera ó Já era Aqui ó Ó Toma Toma você também Agora tá chegando mais reforço galera Ai Esse pesadão tá aqui embaixo Tem um vivo ainda Cadê ele Ai recarrega Recarrega Nossa Eu vou morrer Pula lá Caraca mano Que parque que eu fiz Ai eu vou morrer Tem sniper agora Sai 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 Caraca velho Galera Tive que fazer um parque De lá até aqui Mano Vocês puderam ver aí Mano Tá emocionante Esse posto aqui Deixa eu jogar uma mina ali ó Eu sei que vai passar alguém lá né Ah sacanagem Eu achei que não ia vir mais reforço não E eles vieram E tem um cara por ali ó Tem um cara por ali ó Eu acho não Tenho certeza É o sniper Vocês viram o laser da arma dele Olha lá ó Só que olha Ali ele ali ó Toma Matei galera Eita ali o cara vai me ver Nossa Sobe lá em cima da mina Vai Caraca O cara morreu galera Boa mano Estou chegando Tô aqui vacilão ó Vem Vem Cusão mesmo né Galera Tá emocionante Que liberta a esforça avançada mano E eu tô demorando pra caramba aqui Toma 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 Falta dois galera Faltam dois Ali ó Tem um cara ali ó Caraca É um sniper mano Se ele me desse mais um tiro ali Eu já era Vem 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 aqui ó Nossa velho Levanta pô Eu tô agarrado aqui galera Ó Meu personagem não quer andar mais não Fugou Ah não Aí é sacanagem Aí Já era galera Mano Tem inimigo demais aqui ainda Eu achei que já tava cavando Acho que as minhas seringas de cura Já acabaram também mano Velho do céu Tá louco Tô achando que eu não vou nem fazer a missão Da Mita nesse episódio não Vou só Libertar o posto avançado Tô achando que a missão da Mita Vai ficar pro próximo galera Tem um cara vindo aqui ó Toma Toma Pra você é isso aqui ó Pra você é isso aí ó Otário Agora falta só o sniper galera Falta só o sniper E o que é dele tá guardado mano Vou descontar aquele tiro de sniper Que ele me acertou lá Beleza Olha ele ali ó Toma vacilão Trouxa Ele já ia tirar também galera Posto avançado Libertado Mano ó Pokari Gara Eita que nome estranho galera Mano do céu Que posto avançado Difícil velho Mas eu gostei pra caramba Galera Gostei de ter libertado ele aí Entendeu Agora eu vou Aí ó Liberei também novas atividades Pra eu tá fazendo aí no online Com o Lucas galera E vai ficar muito show mano Agora o pessoal do caminho dourado Chega Esses bandos de vagabundos Que deixam fazer as coisas Tudo sozinho mano Galera Vocês querem live mano Eu tô pensando em fazer uma live De Far Cry É Amanhã Beleza No domingo Mas é claro Se vocês quiserem também Aí tem que subir aquela hashtag Se tiver aí Sem hashtag live Eu vou fazer a live Mais o Lucas Beleza A live totalmente de Far Cry Deixa eu comprar aqui Recarregar munição Beleza Aqui ó Vamos salvar esse povo aqui galera Resgate refém Pode deixar que eu vou matar Minha querida Pode deixar que eu vou matar Vamos lá galera Tá 350 metros aqui Entendeu Vamos lá pra gente tá liberando Salvando a vida desses refém Caraca Que lugar foi esse que eu vim passar Amanhã é domingo galera E se vocês quiserem mesmo a live Vocês coloquem aí Hashtag live Beleza E rumo aos 400 mil inscritos né galera Bora compartilhar o canal aí Os vídeos do canal Com os amigos Pra gente tá chegando aí Essa marca de 400 mil inscritos Mano Agradeço muito Já estamos com 350 mil Isso tudo Graças a vocês Seus eram maninhos Mais bonitinhos Tamo junto mano Tamo junto Aqui galera O cara tá por aqui Por aqui por aqui Por aqui por aqui A gente tem que liberar Eu acho que é como de costume Né mano Quatro reféns Sem deixar com que nenhum deles morram Olha lá Eu vou marcar os inimigos Ali ó Já tem um inimigo ali Tem que tomar cuidado Pra ele não me ver Olha lá o outro lá Eita Eita Abaixa Abaixa Aquele cara ali Quase me viu Galera Tem um inimigo Lá em cima Não sei se vocês Conseguem ver Através da árvore Eu não consigo não Ali ó O inimigo ali Marca ele Olha lá Ele tá junto Com o refém Galera Olha lá Mais um inimigo Lá no fundo Então vamos começar A agir Vamos começar A agir Vamos aproximar Daquele jeito Minha sniper Tem silenciador Ó Já era Pra aquele dali Galera Quero matar O que tá lá em cima Aquele ali Já era Pra ele Galera Olha lá O outro vindo Caminhando Caraca Olha ali Aí Errei o tiro Galera Errei o tiro Errei o tiro Não posso deixar eles me descobrirem não Caraca Olha o cara aqui ó Entra aí Entra aí Eu não vi esse cara aqui galera Fogo de cobertura Cancelem a busca Mais um inimigo Nossa Eles vão me ver agora Pulei Abaixa Caraca galera Quase que me viram Taca pedra Nossa Tem um cara aqui Entendido Já errei dois tiro Da sniper mano Tem que matar Aquele cara ali galera Já era Aquele dali já era Recarrega a sniper parceiro Mano do céu É porque galera Se eles me descobrirem mano Ali ó Eita Tem um pesadão ali velho Aí é foda Matar Matar aquele robocop Ali com aquela armadura Toda Eu acho que se eu aproximar dele Eu consigo Nocautear ele galera Não tenho certeza Abaixa aí gente Você aí parceiro Tá querendo ir pro imperio Vai Aqui galera Tem um aqui mano Tem um aqui Ó Ó Já era Agora eu acho que é só aquele robocop lá galera Não tenho certeza ainda não hein Deixa eu recarregar aqui minha arma Mas se for só ele Já podem esperar que eu vou ganhar Eu vou vencer Eu vou salvar todas essas pessoas Só que eu não vejo ele galera Ele tava por aqui ó Vou descer aqui ó Cadê? Vou descer com a doze do Jorge na mão Que se ele tiver aqui embaixo É aqui ele não tá não Caraca Ah o cara tá com a metalhadora Calma Calma minha senhora Calma Já vou te libertar agora Cadê ele galera? Mano Eu não tô vendo ele não Eita Eita Tá aqui Tá aqui Tem um cara aqui ó Será que é ele? Não posso trabalhar Sobe 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 Entra aí Tem um cara aqui galera ó Eita Toma Fusão Nossa que susto mano Nocaute pesado Aí galera Agora é só a gente salvar os reféns Desamarrar eles Por favor Pegue Como agradecimento Não Não precisa me pagar não Pega esse dinheiro e compra um pão de queijo Recheado pro senhor Aqui em cima tem gente galera ó Agora como que eu subo aqui eu não sei Salmej Porra Parece que tá caindo de um penhaço Aqui galera ó Não ainda não é aqui que eu quero subir porra Quero vir aqui na andar de baixo Onde os caras estão Está começando a quebrar a operação deles Ezei Quanto mais pessoas salvar Menos vai ter trabalho escravo e dinheiro pro pagão Você já tá desamarrado né viado Beleza Aqui ó Calma vou te soltar Você Você E tem um Opa tô vendo inimigo galera Tem inimigos aqui perto ó Ali ó Merda Aquilo acabou de acontecer mesmo Ó o cara lá galera ó O cara Ai tá com fogo Vou tentar dar 3x de sniper nele e matar ele Já foi 2 Já era galera Porque eles iam vir pra cá e iam torturar os pessoas que eu cabia Que eu acabei de salvar do mesmo jeito né Ai não ia valer de nada Beleza galera Desamarramos aqui todos os reféns que estavam presos Entendeu Ó o caminho dourado chegando ali Salvamos aí É Libertamos o posto avançado que estava Com É A posse aí do Exército real Mano E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou deixar a missão da missa pro próximo episódio Beleza Vou finalizar esse vídeo por aqui Não se esqueçam aí mano Da hashtag live Se vocês quiserem uma live de Far Cry amanhã É Vamos dizer aí As 8 horas da noite Pode ser Beleza Aí vou ler aí os comentários E bora lá mano Então é isso aí galera Muito obrigado por assistir até aqui Mano Se você tiver gostado Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Beleza Vamos bater uma metazinha aí De 5 mil likes Vambora galera É isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu É nóis Fui 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 Tchau, tchau.